Bom dia pessoal, hoje 26, terça-feira, 26 dos 4, 2022, mais uma cobertura, ontem ele fez a cobertura pela manhã, fiz o vídeo ontem à noite e agora mais uma vez pela manhã, na manhã do dia seguinte, estamos totalizando 3 coberturas, aqui já tem uns 8 minutos ele aí em cima da porca vamos deixar ele sair no tempo dele, reprodutor Pietran P.O., 2 anos e 4 meses, registrado, vindo da Granja Peru e a matriz Pietran P.O. mostra a qualidade dos filhos deles, olha isso pessoal, ó, essa é a qualidade das matrizes, filhos desse casal aí, certo? tá fazendo a cobertura agora, olha isso gente, olha que coisa mais linda, ó, ó, os animais tudo dóceis, olha, tá aqui, mais uma vez, mais uma cobertura, vai vir com fé em Deus, o aninhado aí, com uma letegada, perdão, com vários leitões de qualidade. o animal tá sossegado, tá pela manhã, tô aqui na Granja Milagrosa, em Apuarema, Bahia, meu telefone é o 739-9979-2956. Daniel Empreendimentos, também fazemos a maior rifa de suínos, matrizes e reprodutores e também equipamentos, suplementos do Brasil, tá certo pessoal? um animal tranquilo, um animal sossegado, qualidade comprovada aí. Já tá entrando aí nos 10 minutos ele em cima dela aí, fazendo a cobertura. Um animal desse deve dar hoje aí em torno de 18 a 20 arrobas, 2 anos e 4 meses. Pelo vídeo, às vezes não dá pra ter noção do tamanho do animal. Eu tenho 1,80m de altura, esse reprodutor tá bem alto aqui em relação a mim, bastante alto. Tá quase na altura do meu ombro aqui, ele por cima da porca. E ele de uma extremidade a outra, tem em torno de 2,10m a passar. Um animal ainda muito jovem, um animal que eu não posso nem sonhar em descartar, a não ser por algum acidente. A matriz é uma pietran dálmata e o reprodutor é um pietran tradicional. Temos ali duas lajes white, PO, puro de sangue, lá um reprodutorzinho que eu tô vendendo. Filho desse reprodutor que tá cruzando a pietran com uma matriz duroque. Ele puxou mais uma vermelhada da duroque. Tá lá no canto aí. E aqui mais uma vez as matrizes com em torno dos 50kg. Filhos desse casal que tá fazendo a cobertura agora. Muito bonita. São muito lindas elas. Os animais tudo tranquilos, sossegados. Aquele reprodutor ali, pessoal, é filho da duroque, da última cria dela. Tem um pouco mais de 90 dias. Tá em torno aí dos 70kg, viu? Dos 70kg, em torno dos 70kg. Essa máquina tá indo pro amigo Neto, lá de Itirá. Aí Neto, seu reprodutor, Neto. Tranquilão. Olha o comprimento, Neto. O animal chegar é quadrado. A estrutura. Quase não tem pescoço. Muito forte, muito forte. Filho desse reprodutor que tá cruzando a pietran com aquela matriz duroque ali, ó. Olha a estrutura do animal, Neto. Comendo bem. Posição dos cascos. Já fomos todos perfeitos. Olha a estrutura do animal. A traseira largada, a dianteira. Animal tranquilo. Os testículos bem pequenininhos ainda, porque é um animal jovem. Comprovando a idade do animal. O animal tá em cima da ração. Tá certo, meu velho? Tá aí. E o reprodutor continua aqui. Passamos dos quatro minutos. Já tinha oito minutos em cima. Então tá aí doze minutos. Essa é a terceira cobertura. Um animal com boa aptidão. Animal jovem ainda. Daniel, qual a idade ideal pra descartar um reprodutor? Bom, pessoal, vai do gosto do proprietário. Mas pra você que quer alta produtividade, um animal aí é em torno dos seis anos. Então eu posso usar esse reprodutor mais quase quatro anos. Tá certo? Agora se você perceber que o animal, ele... As fêmeas estão parindo um pouco menos. Ou você pode dar uma suplementação maior ao animal. Ou então descartar. Que suplementação, Daniel? Você pode dar uma ração balanceada mais à vontade. Aplicar um... Dar um premix. O premix que eu uso aqui é o multissuíno. Que eu adquiri com o Dona Beatriz. Aí, saiu. Saiu à vontade. O que eu uso aqui é o multissuíno. Que eu comprei com o Dona Beatriz do Laboratório Agrocável. Reprodutor tranquilo. A matriz já tá pronta pra retirar ela da baia. Uma pietran dálmata. Tá certo? Deixei ela cair bastante a carne. Pra fazer a cobertura. Então vou controlar agora a alimentação. Porque o animal... Ela enxertar. Bastante gorda, pessoal. Ela vai parir pouco. E conforme ela fazer a cobertura. E você empurrar a comida nela. Vai acabar matando embriões. Ou nascer animais mortos, né? Jogar animais mortos aí. Olha a estrutura do animal. Estirada. Ela é bem grande. E ela tá fina. Estrutura ideal. Pra fazer a cobertura. Um animal que agora tá tranquilo. Bebendo água. Granja milagrosa de suínos. Fica em Apuarema. Meu nome é Daniel. DDD-73999792956. Animal com dois anos. E três a quatro meses. Aqui, pessoal. A estrutura do animal. Muito grande. Muito grande. Muito grande. Mais de dois metros de comprimento. Animal tranquilo. A matriz também tranquila. Vou tá retirando ela daqui. Vou terminar aqui o vídeo. Quero deixar um abraço aí pra todo mundo. Dos grupos de suínocultura. Dos grupos de manejo. Grupo máfia dos porcos. O grupo das rifas. Temos um grupo valendo equipamento. Temos um grupo valendo multi suíno. Temos um grupo valendo uma matriz Pietran registrada. Uma valendo uma Black registrada. Uma valendo uma F1 registrada. Deixe o telefone de vocês nos comentários desse vídeo. Que estaria adicionando aos grupos. É tudo baratinho pra participar, pessoal. O pessoal fala às vezes de crise. Pessoal. Se você criando às vezes as coisas tá difícil. Se parar é pior. Você produzir um negócio desse aqui, pessoal. Uma matriz dessa aqui. Jogar no mínimo aqui. Seis ou sete fêmeazinhas dessa aqui. Você tá feito na vida. Olha a estrutura desse animal. Olha essa aí. Olha a estrutura. Então aqui ó. Filhos desse casal. Ela inteirou agora a terceira cobertura. Animal tranquilo. Hoje, terça-feira, 26 de abril de 2022. Granja Milagrosa em Apuarema, Bahia. Se você quer fazer pedidos. Deixar já agendados animais. Vou ter Pietran Conduroc. Pietran Conduroc. Que dá excelentes matrizes de reprodutores. O Pietran Conduroc. Que também dá excelentes matrizes. E excelente reprodutor terminador. Esse aqui é um Pietran Conduroc. Esse vermelho. Que eu fiz o vídeo. Que eu mostrei aqui no vídeo. E em breve. Pietran P.O. Genética 100% da granja peru de suínos. Tá certo, pessoal? Olha a estrutura do reprodutor. Dois anos e quatro meses. Desdócil. Pessoal, esse reprodutor aqui pode botar na corrente e puxar pra onde quiser. É um cachorrinho aqui, viu? Esse reprodutor aqui pode passar na corrente. Passar a corda no pescoço e puxar pra onde quiser. Esse aqui é dócil. Já veio dócil da granja. Ó. Chegar assim, verga todo. Animal super carinhoso. Super dócil. E criamos aqui com amor, com prazer e lógico. Queremos lucro. Então se você quer lucratividade, aqui em Apoarema, na Granja Milagrosa, nós temos o que você precisa. Tá certo? Animais de qualidade. Olha a estrutura desse reprodutor. E tá magro. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Daniel, empreendimentos rifas e vendas de suínos. Valeu! Tchau. E aí? Vamos lá.